Eu gosto de você, você gosta de mim Mas com essa timidez, só o que rola entre nós é ciririca Chiririca, baby A gente se come com os olhos, não rola nada Só broia e xiririca Você sai com todo mundo, eu tenho clama de comedor Nem com camisinha a gente encara Só nos resta broia e xiririca Siririca, baby A gente se come com os olhos, não rola nada Só broia e xiririca Você fica nua em casa e o dedo indicador Isso tem um nome, qual é? A gente se come com os olhos, não rola nada Só broia e xiririca Fugue, hugo e baby No quarto de motel, a transa rolou bem Você me dedicou uma bronha Eu embrulhei, mandei pra você É uma ciririca Ciririca, baby O que importa é gozar de qualquer jeito Ciririca, broia, pinto o peito Ciririca, baby Cadê? Círica, 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 Baby Eu não tô ouvindo merda nenhuma Círica, Círica, Baby Eu não tô ouvindo merda nenhuma Vamos organizar esta merda Aqui, ó Círica, Baby Daqui pra lá Cadê, caralho? Círica, Baby Foi fraco Precisa mais ciririca Assim, ó Cadê, caralho? Círica, Baby Círica, Baby Círica, Baby Continua com a ciririca Agora é a brunha aqui, ó Eu toco brunha Não para a ciririca, caralho Eu toco círica, Baby Eu toco círica, Baby Eu toco círica, Baby Eu toco círica, Baby Eu quero ver se vocês conseguem mais uma sozinhos Vai, caralho A ciririca, é a brunha Eu toco brunha Ciririca, Baby Ciririca, Baby Ciririca, Baby Ciririca, Baby Ciririca, Baby Ciririca, Baby Eu toco brunha Só pra mim Ciririca, Baby Ciririca, Baby Ciririca, Baby